Um pouquinho do centro histórico aqui de Congonhas, os casarões antigos, as típicas ruas aqui de pedras, estilão pé-de-muleque. Esse aqui é bom quando chove, cara. Olha que massa. Opa! A parte bem histórica aqui, mantém os casarões, as ruas inalterados. Vamos passar perto de outra igreja ali também. Você curte essa parte histórica aí do Circuito do Ouro? Pode conferir a minha viagem aí para o Caminho dos Diamantes também. Passei pelo Santuário do Caraça, muitas igrejas em Ouro Preto, Mariana, Diamantina, Milho Verde, toda essa parte histórica das Minas Gerais. Quando houve o declínio do Ouro em Ouro Preto, eles começaram a explorar outras áreas e encontraram os diamantes em Diamantina. Então é uma parte bem bacana, desconhecida a história de Minas Gerais. Outra igreja clássica aí. Bora agora pegar a 0,40 e a partir dela um trecho para Lobo Leite. E volta para a estrada. Então galera, saindo do centro de Congonhas, depois de atravessar a 0,40, olha o piquete sem a informação. Aqui tem o marco. Depois de atravessar a 0,40, a gente pega esse bairro aqui de Congonhas ainda. Sentido Lobo Leite. Esse comecinho aqui está na área urbana de Congonhas, então é asfaltado. Já, já inicia a estrada de terra. Aê, ó, já está começando aqui. Então esse percurso aqui, esse trecho aqui é pequenininho também, uns 6 quilômetros parece. Congonhas até Lobo Leite. Só a estrada. Temos a infelicidade de um veículo de 4 rodas na nossa frente. Já produz mais poeira ainda. Tem que apertar aqui e ultrapassar ele. Outro piquetezinho ali com quilometragem. Então estamos no caminho certo. Quebra-molas, outro marco ali. Não, o marco estava direito, eu mantive a direita. O Felipeque parou lá. Eu me lembro mais ou menos, eu creio que é aqui sim. O negócio é largar esse carro para trás, cara. E pegar assim, ó. Sem poeira. Um riachozinho aqui, quem sabe, até um mergulho. A água está feia. Outro marco ali na frente. Aí um veículo. O cara deu a preferência, parou para a gente passar. Bons mineiros. Estamos descendo aqui. Quase em Lobo Leite já. Poeirada. É, tem alguém descendo na frente aí também. A roda traseira do Felipeque sambando. Põe, era muito solta, cara. Opa. Não, atrapa. Passando por Lobo Leite, as igrejas antigas. Olha o nosso marco aí. As casinhas bem antigas. Rua Luiz de Marco. As pinturas aqui, ó. A locomotiva. E a igreja matriz aqui. Está sem um ano, mas deve ser bem antiga, cara. Quarenta. E aí Música Tá bem rito Música Agora vamos passar aqui próximo as mineradoras Muito trânsito de caminhão nesse trecho aqui E lá pra frente o Estradão Estradão de terra, né? Já acaba essa rodovia aqui A saída ali de Lobo Leite pra cá foi confusa Que não tinha muita sinalização não Estamos no trecho aqui Mas é por aqui mesmo, eu lembro de ter passado aqui É um viaduto da linha férrea que leva minério Lá pro porto de Uhu, o Espírito Santo Sai lá da região de Ouro Preto ali Em sentido Cachoeira do Campo Atravessa tudo aí Milhões de monéis rodando aí Estamos passando aqui, ó Atrás da Serra de Ouro Branco Lá de lá fica a cidade de Ouro Branco Quando a gente passa na BR lá dá pra avistar Essa lagoa Ó, o Marco à direita Unidade Unidade de mineração aqui Bom, agora Ó, um acesso à lagoa aqui Propriedade particular Agora é acelerar 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 esse trecho aqui Até engenheiro correr Engenho correr Algo assim E depois Santo Antônio do Leite Estradão Dá pra andar um pouquinho mais nesse primeiro pedaço Depois a gente volta pra estradinha E os quebra-molas Alagoa Tudo Os caminhões aqui Da mineração Cara Que a área é muito movimentada Ó Ó Pátio Atenção Quebra-mola E aqui já cruzamos com dois caminhões Jogando água aqui na estrada Pra evitar A quantidade de poeira, né Muitas máquinas e caminhões passando aqui Então Fica a terra mais úmida Não sobe tanta poeira Não fica tão ruim E aqui a terra bem vermelha Região do minério aqui Congonha, Citabirito Quando isso gruda na moto Rapaz É tenso pra limpar, viu E mais um marco aqui Mirante gruta Ah, aqui é um Oi Aqui é um trecho que passa no Na estação ferroviária antiga Depois volta pra cá Bora lá Vamos ver como é que tá o acesso Desse trecho aqui A gente sai um pouquinho do estradão Pega uma parte histórica aqui Depois volta pro estradão Ó o marco, ó A esquerda Já tem uma vilazinha Em várias casas aqui Outro marco ali na frente As casinhas bem simples As construções, ó Pode ser aqui a estação ferroviária antiga Será? Outra casa aqui Bem antiga, olha Construção de tijolos de barro Não usava cimento Era o barro pra unir os tijolos mesmo E o reboco em terra, né Terra e areia Ah, o Mr. Filipec já tá querendo ir lá na estação antiga Altitude De um mil cento e vinte e seis metros Minha ferre aqui E olha que bacana Geralmente a gente vê muito As estações ferroviárias mesmo Mas aqui é um posto De consertadores Das locomotivas E o detalhe é até o consertadores ali A forma como tá escrito, cara Tá meio diferente Hoje habitado por alguns cachorros Então devia ter um sistema ali pra cima Que direcionava os trens aqui pra manutenção E aqui é a estação Propriamente dita Miguel Banrier Pertence a Ouro Preto Aqui Você viu ali que tem um posto de consertadores De locomotivas Geralmente eu vejo a estação ferroviária O posto eu nunca tinha visto Eu falei aqui Uma grafia diferente Será que mudou depois isso? Com o cerco, com o cerco ou com o cerco? Então pode ser a grafia da época Ou então um erro mesmo E eles mantiveram até hoje Acho que é 1711 Tem escrito um papel ali 1711 é 1769 Que era a época que o funcionamento dela Patrimônio da rede de ferro Filmei a estação aqui Só que a lente tava toda suja Nem sei como que vai aparecer Então vamos pegar a estrada Aqui é alto Bem alto ali Passar por cá Deu, deu E lá vamos nós Mais um trecho Opa